Muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Auto Mais MS E o tema de hoje é o alto preço dos combustíveis no Brasil Eu acabei de ir no posto e constatei que a gasolina está hoje R$ 5,73 o litro Aqui em Corumbá, os motoristas de aplicativo até fizeram um protesto Indo ao posto e abastecendo cada um apenas R$ 0,50 E também fizeram uma carreata protestando pelo alto preço do combustível Porque dessa maneira fica insustentável nós trabalharmos Eu me incluo porque eu também faço parte dessa categoria Eu também sou motorista de aplicativo E os nossos companheiros também taxistas Eles estão passando pela mesma situação Infelizmente com o número alto do valor da gasolina Até mesmo se você for abastecer com etanol Não está valendo a pena Então no meu caso por exemplo Eu tenho um veículo que é movido a GNV Só que aqui em Corumbá, que é a cidade que começou o gasoduto Brasil-Bolívia Nós não temos nenhum posto de gasolina para abastecer com GNV Então os companheiros nossos que tem carros com GNV Nós temos que atravessar a Bolívia e abastecer lá Porque lá na Bolívia, na cidade de Porto Quijarro Lá tem um posto com abastecimento de GNV E para se ter uma ideia Nós pagamos menos do que R$ 2,00 no metro cúbico do gás natural E de repente você não saiba Mas o GNV ele rende de 20 a 30% De rendimento da quilometragem do que um combustível líquido Por exemplo, se o meu carro faz 10 km com 1 litro de gasolina No GNV ele vai fazer entre 12 e 13 km com 1 metro cúbico de gás Então 1 metro cúbico lá na Bolívia A gente paga menos do que R$ 2,00 Já com os impostos, já pagando preço internacional E aqui em Corumbá, por exemplo, não tem nenhum posto de combustível Que tem essa facilidade de ter o GNV na sua gama de combustíveis Para se ter uma ideia Combustível, pneu, lavagem, troca de óleo Manutenção do carro em geral Vai mais de 50% do que o motorista consegue arrecadar Então é um valor muito expressivo 50% fora as taxas, seguro do próprio veículo Que eu não coloquei aqui na contagem Só realmente, só para ilustrar para vocês O quanto que o combustível, o quanto que a gasolina Pesa no nosso bolso Você que utiliza do transporte privado Que é do motorista de aplicativo Ou então taxista Dê valor a esse profissional Porque a batalha do dia a dia É muito grande É muito corrido É muito cansativo Desgastante Inseguro também Porque muitos de nós A gente trabalha pela madrugada Então dê valor a esse profissional Nesse vídeo também Vocês vão acompanhar Os testes que são feitos na gasolina E também no etanol Para saber se eles foram adulterados ou não Para quem não sabe Desde o dia 3 de agosto de 2020 O Brasil já utiliza uma nova gasolina E nesse teste também O químico Ele vai falar Quais são os componentes novos da gasolina E o que houve de modificação Então eu peço que você fique até o final do vídeo Para acompanhar certinho Todo o procedimento de teste E das explicações que ele dá Com relação a nossa nova gasolina brasileira Até o próximo vídeo Fala galera Acabamos de abastecer o carro Quer mostrar para vocês aqui Porque eu vou tocar na ferida Vou continuar tocando na ferida Aqui ó Olha o valor 204 reais Certo? Agora desce mais embaixo um pouquinho Vou mostrar para vocês o imposto federal Só o federal 27 reais Agora olha o estadual 63 reais Quase 90 reais Quase a metade Que abasteceu o carro Aí agora Eu vou mostrar para vocês Que esses impostos que vocês estão pagando aí Para que que serve? Mostra aí População brasileira Vem cá Vou mostrar para vocês aqui ó Está na hora de tocar na ferida Estão vendo o preço da gasolina? Daqui a pouco a gasolina vai estar 7 reais Tem que ter alguém para gritar para vocês Agora eu quero mostrar para vocês Por que a gente paga imposto tão caro E por isso que chega esse preço aí da gasolina Porque é imposto caro Mas sabe por que o imposto está caro? Não é para poder voltar para a população Na educação, na saúde É para bancar as mordomias dos três poderes Executivo, legislativo Que é o meu O judiciário Eu vou dar alguns exemplos aqui Do judiciário O STF Os ministros Isso vale também para o legislativo Para o meu E para o executivo Olha isso aqui O que custou o judiciário? 100 bilhões de reais Igual vai vendo aqui ó Eu estou falando para vocês Vocês estão pagando imposto Se essa gasolina está desse preço aqui É para bancar a mordomia Não é para voltar para a população Eles têm 220 funcionários Alguns desses funcionários É para poder arrumar a toga deles Vocês têm noção disso? Então aqui ó Eu queria mais aqui Mostrar para vocês 11 mil reais É auxílio moradia Além de ter o salário deles Eles têm ainda 11 mil reais Para auxílio moradia Você tem noção Que vocês estão pagando imposto? É para bancar a mordomia? Isso precisa acabar o quanto antes? Por isso está desse preço aqui ó Porque a hora que cortar da própria carne A hora que pegar Sabe? Mexer na estrutura do poder Mexer em toda estrutura Aí vai poder diminuir o imposto Porque hoje o imposto que você paga É só para bancar a mordomia Tem mais Eu vou mostrar mais a mordomia para vocês 90 mil reais Já auxílio alimentação Vocês têm noção disso? Para juiz Deputado Senador Que ganha aí até 33, 39 mil reais Isso é um absurdo Isso tem que acabar Aí ó o preço que está aí ó Tem que ter alguém para tocar na ferida Compartilha esse vídeo para o Brasil inteiro Porque vocês não estão pagando imposto Para voltar para vocês Eu vou repetir novamente Esse imposto Igual chega esse preço da gasolina aqui É para bancar a mordomia Vocês estão entendendo? Aqui ó E o salário está aqui ó 39 mil reais Só que isso aqui é o teto né Tem gente aí Que pega e ganha acima do teto Acima de 39 mil reais Fora os auxílios Que eu estou explicando para vocês Vamos mostrar mais aqui ó Isso aqui ó Dinheiro público Academia de ginástica Custa 4 milhões de reais Exclusiva Né 126 atletas De toga E agora para finalizar Além disso tudo Você que está vendo aí esse vídeo agora Você paga a sua internet Não paga? Você não paga a sua internet? Até a internet É você que paga para eles Então isso precisa acabar Porque senão a gente vai continuar Pagando imposto caro Que os impostos são os mais caros do mundo Para continuar bancando mordomia Do judiciário, do legislativo e executivo Isso precisa acabar A gente precisa para sair da crise Mexer na estrutura do poder Está na hora de uma reforma política Compartilha esse vídeo para o Brasil inteiro Estamos juntos Boa tarde a todos Meu nome é Reginaldo Eu sou engenheiro químico E engenheiro do petróleo E perito na área de combustíveis E hoje nós estamos aqui Eu vou estar mostrando para vocês Como é feito o teste detalhado E explicar também Sobre a nova gasolina Ok? Aqui nós temos A gasolina comum aditivada A gasolina comum E aqui o etanol comum hidratado A gasolina aditivada E a gasolina comum É a mesma gasolina Porém A única diferença É que aqui vai um aditivo Que é um detergente dispersante Onde promove A limpeza E dissolve os resíduos De carbono da gasolina Portanto a gasolina aditivada Como o aditivo é diluído Ele só vai trazer Benefício para o consumidor A partir do terceiro Quarto tanque É um tratamento Que tem que ser feito Com a gasolina aditivada A partir do dia 3 de agosto de 2020 Estabeleceu-se A nova gasolina Que a classificação exata Da gasolina É a gasolina S50 S50 significa Que a gasolina atualmente Ela contém 50 miligramas Por quilo de enxofre Antigamente Até uns 2, 3 anos atrás Ela vinha com 800 miligramas Então com essa redução Do teor de enxofre A gasolina passou a ter Uma queima mais completa Com uma taxa de resíduo Bem menor Propiciando Uma queima mais completa Mais rendimento E menos consumo Hoje para poder qualificar Uma gasolina Nós medimos aqui A densidade Seria o peso da gasolina E a unidade de densidade É gramas por litro Portanto Não é necessário Pegar um litro de gasolina Pode ser 900 ml 800 ml Porque o volume Ele não altera peso O que altera peso É a temperatura Por isso que a gente Mede a temperatura Porque a temperatura Sim Influencia no peso Da gasolina Hoje a gasolina Ela tem que ter Uma densidade De 715 gramas Por litro Então se o consumidor Tiver com alguma dúvida Querer saber Se a gasolina Tem solvente Hoje como é estabelecido Pela agência nacional Do petróleo A densidade mínima De 715 Então ao pegar O densímetro Que vai de 700 A 750 A leitura sendo feita De cima para baixo E cada tracinho Vale 1 grama por litro Na temperatura ambiente Nós vamos verificar Com precisão Que essa gasolina Está pesando 737 gramas por litro E o peso mínimo É 715 A densidade É muito importante Porque além de identificar Se a gasolina Tem algum solvente leve Ou não Ele também já dá Uma ideia De como que está O rendimento Dessa gasolina Portanto Quanto maior A densidade Da gasolina Melhora o rendimento Menos consumo E isso também Tem uma relação Com a octanagem Da gasolina Que pela nova Metodologia De análise É definido O padrão RON De octanas Que o RON Ele mede O poder De explosão Em rotações Mais suaves Ou seja O carro Na estrada O carro Numa cidade Numa reta Onde não força Então Essa metodologia RON É o que está Sendo estabelecido Agora a partir Do dia 3 de agosto Que tem que ser No mínimo 93 Antes O RON Não era estabelecido Na nossa norma O que era estabelecido Era o índice Antidetonante Que tinha que ser No mínimo 87 octanas E o índice Antidetonante Seria A unidade RON Que mede A resistência Da rotação Em rotações Mais suaves E o método MON Que simula A octanagem Em rotações Mais pesadas Então a média Do RON Mais MON Sobre 2 Dava um índice Antidetonante Que era 87 Porém na Europa E nos Estados Unidos Eles trabalham Com o método RON Então estabeleceu-se Agora o método RON Porém antes Não era cogitado Mas era 92 De octanagem RON E agora passou Para 93 O método RON Da gasolina Tanto a comum Como a aditivada E por outro lado O que é muito importante A gente medir O teor alcoólico Da gasolina A legislação vigente Ela determina Que a gasolina Tem que ter 27% De álcool anidro Podendo variar De 26 A 28 Esse álcool anidro Que vai na gasolina É um álcool Praticamente puro Ele tem 99,3% De teor alcoólico E o objetivo Do álcool anidro Na gasolina Foi Substituir o chumbo Tetretila Que antigamente A gasolina Tinha chumbo Hoje praticamente A gasolina É isenta de chumbo Então a gasolina Isenta de chumbo Foi substituído Pelo álcool anidro Então o álcool anidro Ele substitui o chumbo Ele melhora A octanagem Da gasolina Melhora A partir da frio Do motor E reduz A emissão De gases E a redução De enxofre Na gasolina Portanto Para fazer Essa medição A gente pega Uma proveta De 50 ml De 100 ml Adiciona-se 50 ml De gasolina E 50 ml De água destilada Com cloreto De sódio A água destilada Que é uma água pura Isenta de sais minerais Ela propicia A A redução Aqui Ela tira o álcool anidro Da gasolina Descendo junto Com a água destilada Aqui Eu adicionei 50% De gasolina Mais 50% De água destilada E observa-se Que a água desceu E tirou o álcool anidro Da gasolina Aqui ficando Praticamente A gasolina pura Agora eu vou tampar E vou fazer As inversões De 5 a 10 vezes Que é para a água Tirar totalmente O álcool da gasolina O mesmo procedimento É na gasolina aditivada 50 de gasolina 50 de água destilada A água já foi descendo Por ser mais pesada Que a gasolina E já foi tirando O álcool anidro Percebe-se Que ele não está No 50 a 50 Já subiu É feito aqui Mais uma 5 inversões A gente percebe Que de 50 Que foi colocado De água destilada Ele permaneceu No 63,5 Então 50 Para 63,5 Subiu 13,5 Como a análise Foi feita Pela metade 50 de gasolina E 50 de água Destilada Esses 13,5 Eu multiplico Por 2 Que é para dar 100% Então 13,5 Vez 2 27% A gasolina aditivada Parou no 63 50 para 63 Dá 13 Como a análise Foi feita Pela metade Multiplica Por 2 Dá 26 Portanto O método Estabelecido Pela Agência Nacional Do Petróleo É de 26 A 28 A gasolina Estando Com 26% De álcool anidro Ou 27 E a densidade Estando Com 737 Gramas Por litro Isso mostra Que é uma gasolina De excelente Qualidade Não existe Nenhum solvente Uma coisa Que é muito importante Também na massa Específica É verificar Que essa densidade De 737 É uma densidade De uma gasolina Padão Petrobras Hoje nós temos Muita gasolina importada E geralmente A gasolina importada É uma gasolina Mais leve Ela vem com 718 720 725 Gramas Por litro Uma gasolina Mais leve De via de regra Ela tem um rendimento Um pouco menor Ela vem com uma octanagem Um pouco menor Mas nesse caso aqui A gente percebe Que é uma gasolina De 737 Gramas Por litro 26 ou 27% De álcool anidro Propiciando Propiciando uma média De 93 94 De octanas No método RUM Que é uma gasolina De excelente qualidade Para fazer a comum E a gasolina aditivada Por ser um derivado De petróleo Ela contém Resíduo de carbono A gasolina A gasolina em si Ela contém Em média 1% De resíduo de carbono Isso faz com que A gasolina Ela torna-se Uma queima incompleta E esses resíduos De carbono É que são responsáveis Por aglomerar Nas válvulas Por diminuir A vida útil Do bico injetor Das velas Portanto O aditivo Também na gasolina É importante Porque esses aditivos Independente da marca Uns são mais eficientes Outros são menos eficientes Mas o aditivo Ele dissolve Esses resíduos De carbono Dentro da câmara De combustão Tornando Uma queima Mais limpa Mais completa E vai minimizando A formação De resíduos Nas válvulas Na câmara De combustão Por ser Uma queima Incompleta Tá Isso não tem como Já faz parte Da gasolina Então O papel do aditivo Seria esse Detergente Dispersante O detergente Promove a limpeza E o dispersante Dissolve esses resíduos Na câmara De combustão Propiciando aí Uma limpeza Em todo o sistema Aqui Nós temos O etanol Comum hidratado O etanol Comum hidratado Ele é um etanol Que tem Em média De 92,5 A 95,4 De teor alcoólico Ou seja O etanol comum Hidratado Ele não é 100% Puro O que é 100% Puro É o etanol Anidro Que vai na gasolina Já o etanol Comum hidratado Ele já não é 100% Puro Ele tem esse teor alcoólico De 92,5 A 95,4 Portanto Para 100% Seria a hidratação Do etanol E para nós Podermos qualificar O etanol Nós temos que pegar Um volume De aproximadamente Um litro Não tem necessidade De ser um litro certinho Pode ser 900 ml 800 ml Ou meio litro O importante É que o densímetro Que mede O peso Do etanol Ele tem que ficar Submérsio E não pode estar Encostando no fundo Da proveta A água Ela contém Sais minerais Então você imagina Esse etanol Na hora da queima Dentro da câmara De combustão Vai gerar vapor E gases E se tiver Sais minerais Vai tornar Uma situação Muito corrosiva Que pode atacar As válvulas Pode danificar Uma série De situações No motor Então essa hidratação É natural Porém Para a gente Verificar Se a hidratação É natural Ou não Nós usamos Um condutivímetro O papel Do condutivímetro É verificar Se nessa água Que contém O etanol É uma hidratação Natural Ou foi adicionado Água Portanto Se a condutividade Passar De 004 Significa Que ele tem Acima de 400mg De sais Diluído No etanol E o máximo É 003 Significa 300mg De sais Se ficar No 002 É 200mg 001 É 100mg E se ficar No 000 É porque A quantidade De sais Diluído Na água É de 0 a 99mg Portanto Que é estabelecido Uma tolerância De até 003mg Aqui está me mostrando O 00 Ou seja Isso Me dando Uma precisão Que a hidratação Que tem esse etanol É uma hidratação Natural Então Não tem sais minerais Que pode danificar Os componentes Do motor E isso mostra Também Que não tem Indícios De metanol Que o metanol Também Ele conduz Corrente elétrica Então se tem Uma quantidade Excessiva De metanol Que é um agente Adulterante Ou se a hidratação É uma hidratação Que foi adicionado Água O aparelho Já ia me acusar Acima de 004 Então como ele está Em 000 Ou variando De 001 Isso mostra Que o etanol Está dentro Dos padrões Que a hidratação É uma hidratação Natural E que não existe Nenhuma substância Adulterante No álcool Cabe lembrar Também No etanol Por mais que o etanol Está com rendimento Acima da média É um etanol Dentro dos padrões Da Agência Nacional Do Petróleo Por ele ser hidratado A ação de lubrificação Dele é zero Ou seja O etanol Ele não tem Ação de lubrificação Portanto A médio e longo prazo É comum De ir ressecando Vai ressecando Os componentes Móveis do motor E a médio e longo prazo Por ele ser hidratado É comum Criar Alguma impureza Algum gel Alumina Dentro da cama De combustão Portanto É muito conveniente Usar os aditivos Flex Que os aditivos Flex Independente da marca Todos funcionam Um só mais Eficiente Outro só menos Eficiente Mas todos funcionam O aditivo Ele vai propiciar Lubrificação No sistema Que o etanol Não contém Então usando o aditivo Que esses aditivos Eles são eficientes Até quatro Ou cinco tanques Você colocando Um tanque de etanol E um aditivo Quando chegar Meio tanque Você completa de novo Você fazendo isso Sucessivamente Mais três Quatro vezes O aditivo Vai sendo diluído Mas ele vai Estar presente No sistema Para dar lubricidade No motor Para minimizar O atrito E propiciando Mais rendimento E menos consumo Portanto